Música 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 Mais dois, mais dois Dois piscina, dois piscina Pera, pera, vou passar a smoke quando quiseres Deixa eu jogar Parti, parti, smoke, se perdeu, smoke Vem, caralho Vem, vem, vem É assim que tens que morrer, que assim reagir logo Claro, claro, tenho que dizer Não, não, vou jogar a seguir A seguir